Hey guys, tudo é bom? Bom, pessoal, eu vim aqui rapidinho nesse vídeo só pra falar pra vocês que se vocês querem me encontrar, vai ter um encontrinho então agora eu vou postar as informações nesse vídeo vai ser em São Paulo, dia 1 de abril eu sei que é dia da mentira, mas vai me contar que não é mentira eu vou estar lá, e vai ser da 1 às 3 no shopping Ibirapuera no Piso Moema e o ponto de encontro lá do shopping Ibirapuera no Piso Moema vai ser lá no quiosque da Malina, pra quem não lembra a Malina é aquela chapinha lá que eu falei pra vocês que não sai com água, inclusive se vocês quiserem ver o vídeo lá da chapinha que eu fiz aqui no canal tá aqui no card, lembrando que se você quiser mais informações a foto lá do encontrinho vai tá lá no meu insta, então me segue lá no insta pra você ver direitinho o dia que vai ser, o horário, então é isso pra todos vocês lá, um beijo e até lá tchau!